Olha cara, que estrago! Aquele é filho de fora, não é? Não sei, foi na verdade... Aquele é fora aqui, aqui! É aqui? É aqui, ali ó! É verdade! É verdade! Olha a boca! Sua filha vai ver o vídeo! Dá uma olhada rapaz, estrago! Viu? Então aquela cachoeira lá embaixo da pirapó do viadinho sumiu! Aquela barragem que tem ali no canto desapareceu! Caraca, velho! Segura aqui, deixa eu filmar essa parte ali! Olha aqui! É meu, a mãe natureza é um negócio complicado! Olha! 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 Cara, mas aqui está tudo... É, deve ter passado por cima! Passou porque, olha! Tem sinal aqui de água escorrendo! L'amor de Deus, hein! Vai! Vai subir ou vai subir sem dar? Vai subir sem dar! Tchau! Tchau!